Boa noite, setor aeroporto. Boa noite, meus amigos e amigas da zona rural. Quero cumprimentar o deputado Gutiérrez. Quero cumprimentar o deputado Ricardo Ares. Quero cumprimentar o excelentíssimo vice-governador. Quero cumprimentar todos os presidentes do partido em nome do meu presidente, Lemuel Brito. Quero dizer aos senhores, me preparei durante 20 anos para poder ter a coragem de aceitar este convite e que, neste momento, eu peço aos senhores e às senhoras jovens que conheçam o Silvio da Vila, que conhecem Dida Moreira, que conhecem Solange, que conhecem Maria Lourdes, nos dê essa credibilidade, nos dê esse apoio, nos dê esse voto de confiança. E junto com o Dida Moreira, faremos uma administração voltada para este município. Faremos uma administração voltada para o bem social dessa cidade. Quero dizer, meu candidato a prefeito, o que você fala aqui, diante deste público, pode escrever que eu assine embaixo. Esse preparo que eu me preparei por 20 anos, foi diante de tudo aquilo que esse povo, pela primeira vez, acreditou no Silvio da Vila e que eu lutei durante 20 anos para não ter se tornado uma decepção para ninguém. É a razão de eu ter aceitado, Dida. Eu sei o seu vice-prefeito, com o apoio de Deus e desse povo que conhece o trabalho prestado que o Silvio da Vila tem. E eu só resta agradecer a Deus e a vocês. E são 32 candidatos a vereador, 24 candidatos a vereador. Peço voto para todos, nós precisamos da Câmara e essa Câmara tem que sair de cima desse palanque para nós podermos fazer um trabalho voltado para a melhoria desse município, para o melhor condado de vida para essa sociedade. Eu agradeço a Deus e a oportunidade. Salto de igual em cima aí, porque esse é o nosso vice-prefeito, o Silvio da Vila.